Também quero agradecer ao meu pastor Levi, pastorete Wilson, também a minha esposa que tem me ajudado em oração na minha casa E também aos irmãos que juntos fomos ali no Monte Irã, em Goassi, J.A.J. e a sua esposa E todo o corpo de obrego desta igreja, amém? Abre nossas vidas agora sem perda de tempo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3 e verso 4 Quem encontrou? Quem encontrou? Eu espero, mas quem encontrou? Diga amém Amém! Novado seja Deus! Pretendo ser breve com a palavra Acredito que ninguém vai acertar mais esse tema aí, né? Verso 4 do capítulo 3 diz O Senhor chamou a Samuel e disse Mais uma vez, o Senhor chamou a Samuel e disse Ele, eis-me aqui Se assente glorificando o nome santo do Senhor Olha, a palavra que nós acabamos de ver É uma palavra repleta de mistérios Mas ao mesmo tempo também de revelações Daquilo que viria a acontecer num tempo próximo Através da oração de alguém Que incessantemente Orava o Senhor Pedindo a Deus algo Ela não pedia casa Ela não pedia carro Ela não pedia nada Pra se vangloriar Pra aumentar o seu ego Mas logo quando Ana Casa com Elgana Também penina A esposa também de Elgana Começa simplesmente Começa simplesmente A zombar de Ana Porque período de tempo Após Ana casar Descobre-se que Ana Não pode ter filho E de acordo com ela Começa a orar o Senhor Pedindo Pra que Deus Venha a minha Madre dela A situação Não acontece No tempo Que ela espera A situação A qual Ela está passando Vai se prolongar Num período de tempo E com o passar do tempo Ela começa a entender Que de fato A madre dela Está fechada E que não é uma situação Pra que a medicina Resolva Não é uma situação Pra que o sacerdote Resolva Não é uma situação Pra que o irmão Que está do lado Resolva Que a irmã Que está do lado Resolva E dentro da sua Própria casa A sua rival Agora começa a dizer Todos os dias Palavras Pejorativas Palavras Que jogam Ana lá embaixo E Ana começa A buscar força Lá no centro Do teu coração Dizendo Um dia A minha história Vai mudar Um dia Eu vou conseguir Realizar O meu maior desejo Deus sabe Que não é Para humilhar A minha rival Mas Deus sabe Que é algo Que eu quero Somente Para me ter O prazer De dizer Que sou mãe O que Ana Está pedindo A Deus E o que Ana Todo ano Sobe ao templo E começa A invocar O nome Do santo De Israel Pedindo É simplesmente A possibilidade De dar luz Ao filho E quando ela Começa A orar No templo Está escrito No capítulo Primeiro De 1ª Samuel Que o sacerdote E ele Quando vê ela Orando Incessantemente Chorando Gritando Chamando A atenção De Deus Com o teu Sofrimento Ele olha Para ela E diz Aparta De mulher O seu vinho Porque tu Está embriagada E ela Com muito respeito O sacerdote Responde A tua serva Meu senhor Não toma vinho A tua serva Meu senhor Está atribuando Vada De espírito E ela Começa A contar Agora Para o sacerdote O que está Acontecendo Na vida dela Nessa noite Eu fui enviado Como porta-voz De Deus Para te perguntar Qual é a situação Que tu está passando O que tu tem pedido A Deus Porque eu já começo A ouvir parênteses Nessa mensagem Para te dizer Que antes Que fim De a mensagem Da noite Deus descerá Sobre a tua cadeira Onde tu está sentado Revestirá o teu coração E a sua petição Será atendida Quando vejo Ana Orando ao senhor E dizendo Adeus Ó senhor Abre a minha Madre Eu faço O que o senhor Quiser Eu estou disposto A pagar o preço Que o senhor pediu Mas eu só peço Que o senhor Abre a minha Madre Eu vejo Deus Se colocando De pé no trono Adair Olhando para a terra Para a porta Do templo E ela começa Agora a dizer Achei uma mulher Na terra Que está disposta A pagar o preço E ela nem sabe Que eu vou dar Essa oportunidade Para ela Não somente Pela perdição Mas é porque Dentro desses dias Eu quero levantar No meio da minha nação Alguém que não se corrompa Alguém que não se venda Alguém que esteja disposto A fazer aquilo Que eu ordeno Quando vejo Ana Orando E Deus Se colocando De pé no trono Eu vejo Ele Calar a boca Eu vejo Deus E lá Na primeira De Israel Levantar Um homem Que homem é esse Um profeta Que profeta é esse A Bíblia não relata Esse tudo Meio bíblico Relata Que foi um homem Que foi até E disse Para mim Assim diz O Senhor Que dentro desses dias Abaterá a tua casa Porque não tem Achado graça Em ti Você tem brincado E deixado Seus filhos Brincar Com o santo De Israel Alguém me ouve Diga amém Quando o profeta Entrega o recado Ele baixa a cabeça Ele entende Que Deus Está revoltado Por ele Ele entende Que Deus Está irado Com a casa dele Afinal O título é Desta profecia Que o profeta Entregou a ele O título é Profecia Contra a casa De Eli Ele começa Agora A se preocupar Dizendo Como será O meu fim Está escrito Passa-se um pouco De tempo E Ana Engravida E quando Ana Engravida Ana fica Femiz da vida E antes Da sua gravidez Ela tinha feito Um voto Escuta isso O único voto Que você faz A Deus Ela fez um voto O voto Que ela fez Foi ousada Ela disse Se o Senhor Me conceder Que a minha Madre Abre E que eu Dei a luz A um filho Eu só quero Cuidar dele Até me desmamar Depois disso Eu entrego Na tua casa E ele vai te servir Enquanto o fim Da este pé Escuta isso Qual é a mãe Que tem coragem De fazer um voto Dessa Dizendo Eu vou me apegar Ao meu filho Porque eu vou Dar mama Mas depois Eu vou desgarrar Ele do meu peito E depois Eu vou entregar Na tua casa E nunca mais Eu vou querer ele Na minha casa De volta Ele vai ser seu Eu só quero Ter um privilégio Me dê esse privilégio A mulher Começa a chamar E consegue Chamar a atenção De Deus Certo que Deus permite Que ela engravida E ela dá luz A um filho No versículo 20 Do capítulo 1º De 1º A Samuel E quando Samuel Nasce A felicidade Atrementa É dia de prestar Sacrifício Ao acalto Está escrito No mesmo capítulo 1º De 1º A Samuel Que Alcana Agora chama Toda a sua casa E todos os seus filhos E começa a subir De novo A prestar Sacrifício Ao acalto Ao Senhor E isso me dá Entender Que tinha passado Um ano Porque o ano passado Ela foi lá E fez o voto Um ano depois Ela não vai subir Porque ela está De resguardo E agora Quem sobe É Alcana E toda a sua casa Apenas Ana E Samuel Mas ela deixa Um recado Para o seu marido No verso 22 Do capítulo 1º De 1º A Samuel Dizendo Olha meu marido Eu não vou subir lá Para prestar O alcalde E a sacrifício Eu não vou subir lá Para agradecer Mas olha Afins ao sacerdote Emíme Que quando meu filho Desfumar Eu vou lá Para cumprir o voto Que fiz a Deus Porque ele me concebeu A briga a minha madre Aquele que me ouve A briga a mim E o voto que você fez Se tu estiver disposto A cumprir Se Deus olhou Para ti nessa noite E está vendo Que tu de fato Está de coração E disposto a cumprir Ele vai abrir O rec da revelação Ele vai descer Na tua casa Ele vai descer Na sua família E queira o inferno Ou não Ele vai concretizar A tua perdição Nessa noite Amor 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 É o que Ana sobe Dá o recado Que Ana mandou O sacerdote Emíme Fica meio que Desubrilhado Dizendo Rapaz É mulher do inferno Ano passado Eu vi Eu até Reperbi ela E agora Ela já manda E dizer Que o filho Já nasceu E que de fato Ela vai entregar A Deus O tempo passa Quanto tempo Se passa? Quatro anos Samuel Agora Sai do peito E Ana Sobe A casa Do Senhor Com alegria Escuta isso Ela não foi cumprir O voto Ela foi com alegria Sobe novamente O cano E toda a sua casa E dessa vez Ana E Samuel Chega no templo Ela chega ao sacerdote E diz Entra aqui Meu Senhor Porque prometi Eu que entregaria Nas tuas mãos Quando desmamasse ele Pra que ele Servisse a casa Do Senhor Enquanto o víter Ele estiver Parece que vejo Deus olhando pra Ana Naquele momento E dizendo Olha Não vai apartar De ti As minhas bênçãos Por causa do seu feito Eu vou te dar Mais cinco filhos Pra que você não fique Na solidão Na mulher Não entendi Pastor Te explico agora Se você está disposto A cumprir o voto Deus não vai te deixar Somente com uma bênção Que você pediu Ele vai começar A encher a tua casa Ele vai começar A encher a tua cerveja Você vai começar A olhar pros filhos E dizer Oi Como é que é Ele tem somente Uma bênção E tá com várias bênçãos Escuta isso Deus tá olhando Pra ti no céu Essa noite Dizendo É noite De eu realizar A minha madre Na finta Da igreja De novo a vida em Cristo Esta noite Deus desce Aonde tu vai estar E tá dizendo Qual é a tua predição Qual é o voto Que tu fez pra mim Tá disposto Que verdade a cumprir Eu vou começar A derramar bênção Qual foi a bênção Que tu pediu A bênção Que tu pediu Foi a qual Foi um casamento Abençoado Foi o seu filho liberto Eu vou conceder Mas também vou conceder O seguinte Além de eu converter O teu filho Eu vou transformar Ele no pregador Da minha palavra Além do seu casamento Eu vou transformar O teu esposo No obreiro da minha casa Eu vou transformar O teu esposo No obreiro da minha casa Eu venho em nome de Jesus Pra te dizer Que Deus não vai te deixar só Glória a Deus 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 Descute por favor Entrega o microfone Daqui a pouco Meia noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E vai estudar a Torá E vai para o junto De Samuel E ele com 4 anos de idade Começa a estudar a Torá Pra entender sobre tudo Sobre as leis E de acordo Samuel vai estudando Ele vai gostando Vai se aprofundando E está escrito no capítulo 18 No verso 2 Que Samuel tem o ministério Abençoado perante o Senhor E ministra perante a casa de Deus Ainda criança O tempo passa E de acordo O tempo vai passando Ouvindo esse finés Os meus filhos de revir Não tomam a gente Começam agora A pegar sacrifícios Que seria prestado ao Senhor E começam a comer Pega os cálice de ouro do tempo E começa a tomar vinho Começa a se prostituir Usando as coisas santas Da casa de Deus E Deus no céu olha E não se agrada Do que vê Quando Deus começa A olhar agora Pra Samuel E vê Samuel Tão novo E tão dedicado É como que eu dissesse Alguém que chegou do nada E está disposto a fazer Aí chegou do nada Samuel na casa do Senhor E está disposto a fazer Está se entregando De corpo e alma A obra do Senhor E está dizendo Ouvindo esse finés Não quer, eu quero Senhor, pode mandar pra mim A E.M. não quer fazer Não, eu quero Aí agora começa O ministério de Samuel Samuel ora todos os dias Samuel limpa o tempo Todos os dias Samuel faxina o tempo Todos os dias Samuel tem o período De adorar Tem o período De estudar E Deus começa A olhar pra Samuel E começa a dizer É hora de começar É hora de começar É avisar Algo que eu falei É pra descer E os seus dois filhos Eu matarei Eu matarei no mesmo dia Que o morrer O outro morrerá Ah, E.M. Nunca me bota o nome E.M. E em seguida E em seguida Tu também morrerá Pra tu saber Que eu sou Deus Na terra Segunda história Ele senta A tristeza Toma conta De E.M. Porque Deus Disse que a tristeza Iria entrar No coração dele Os olhos De E.M. Começa a ficar Agora no frato Ele não consegue Mais enxergar Fica cego As profecias Não descem mais Porque a segunda Palavra do Senhor É pra 140 anos De ser Que não de palavra Na terra Deus olha Pros quatro cantos De Israel E não acha Um pra usar Do ser Samuel E quando ele olha Que ele vê Que Samuel Está disposto A fazer o que me ordena Aí ele diz Vou fazer agora A minha obra Por completo Como é que é isso? Suscitarei pra mim Um profeta Digno da minha graça Digno de ser honrado Por mim na terra Está escrito Eu suscitarei pra mim Um profeta No capítulo 35 De segunda Da Samuel Quem quiser Pode ir lá Eu suscitarei Pra mim Um profeta Edificarei Uma casa Pra ele Aonde ele Colocar a planta Dos pés Eu abençoarei Aonde ele For Eu estarei Com ele Ei Não acerta Do maligno Que vai pegar nele É filho meu É meu É meu Foi entregue a mim Eu cuido Não adianta Tentar me tomar Eu cuido Não adianta Tentar bater a fé Eu cuido Não adianta Tentar acabar Com o ministério Eu cuido Se Deus disse Que ele ia te levantar Sobre a terra Pode se levantar Eu adianto Do inferno Porque Deus está dizendo Eu cuido De ti Samuel Sim Para Ele disse Como é que é O senhor quer dizer Que o menino Que chegou outro dia Vai assumir o meu lugar Eu imagino Deus dizendo Pra mim Se tu não quer Eu evoto Quem quer A igreja não entendeu E eu sei que tu é Pentecostal Se Deus for um chamado Na tua vida E tu está se reguando A fazer o que ele ordena Ele vai levantar alguém No seu lugar Pastor Que palavra é essa Eu estou te dizendo Que o meu Deus Ele vem nessa noite Na fúria de umião Pra te dizer Ou tu recebe O teu chamado E executa Com excelência E para Que está dizendo Que não é capaz Ou ele vai Enfrentar alguém No teu lugar Porque a obra dele Não pode parar Eu venho como profeta Que Deus Essa noite Pra te dizer Que Deus está Voltando contigo Na obra Deus não quer Que você retunda Deus não quer Que você empreta Deus não quer Que você rejeita Ele está dizendo É hora de eu chamar Em seu lugar Que ainda que não tenha Tão banho Mas tenha coragem Que ainda que não tenha É idade Mas tenha experiência Que experiência A experiência De se prostar Diante de mim E reconhecer Que só eu posso Fazer todas as coisas São Paulo Cresce Alguns historiadores Dizem que de 12 Pra 14 anos Agora ele tem E o chamado Do menino Cada dia Fica mais bonito Perante o Senhor Porque passa As menininhas Que vai pro templo Orar Da idade dele Ele não olha Pra elas Passa também As mulheres Ele já fez Ele também Não olha Pra ela Quem é Pentecostal Entendeu Alguém está Fofocando Contra a vida Do sacerdote Do irmão E ele também Não dá ouvido Ele porta na seca Ele vai de merda Ele mesmo Sabendo que ele Está todo errado Mas quando ele Ordena a aula Ele vai e executa Sem questionar Ele respeita O pediente Ele não é filho Liberial Não Ele é filho Da obediência De Deus Glória Vem a glória Aí Deus olha Pra ele E quando Deus Começa a olhar Pra ele E começa a achar Mais graça Do que antes Aí ele vai Acontece algo Sobrenatural Sacode quem está Do teu lado Com o caminho Respeito E diga Está preparado Pro que vai acontecer Na tua vida Agora Mas não vai acontecer Se tiver fé Sabe por quê? Porque Deus dá Uma chacalhada No Samuel Dentro do que E Samuel Não entende nada Mas sabe por quê? É que a glória De Deus Na tua vida Tem muita gente Que não entende Tem muita gente Que não compreende Às vezes Nem a gente mesmo Não compreende Quando Deus Quer nos usar Ele olha pra você Na madrugada E diz Levanta Bota o joelho no chão Porque eu quero Voar contigo Quando tu coloca Ele diz Olha Amanhã Quando tu acordar Vai na casa Do meu servo E diz pra ele Que eu já achei Graça nele E estou eu Arrancando ele Do cativeiro Do filho Dizendo A senhora deve ser De mim mesmo Eu não vou entrega não Eu tenho o nome de Jesus Pra te dizer Se tu é filho Da obediência Tu vai me rodar Tu vai botar o joelho no chão Adolescente É hora de mostrar É hora de mostrar Que vocês é a nação eleita Sacerdotal Que Deus levanta A cena e a terra Pra fazer a diferença É hora de mostrar Pra que que Deus te chamou E Deus te chamou Pra fazer a diferença Na terra como? Dizendo pra nação rebelde É hora de se achegar Diante de Deus Porque a vida Do todo poderoso Está próxima Samuel tá vendo Pra dormir Entre na mensagem agora E quando Samuel tá Ando pra dormir Ele sente aquela Aconia Que todo crente Pentecostal sente Quando Deus quer Falar algo Vem um toque antes Vem definir Diz bem assim Hoje é seu dia Aí você diz Uai Eu acho que o que que tá acontecendo Aí vem de novo Afinal são três Então tem que ser três vezes Aí vem de novo dizendo Hoje é o seu dia Aí o camarada diz Pessoal Mas como é que é isso? Eu não entendi Meu dia de que? Vem a terceira vez Hoje é o seu dia Aí você se levanta Acomodado E diz assim Uai senhor Fala comigo agora Aí o senhor diz Eu já tô falando Hoje é o seu dia Chegou a hora de te chamar Que o profeta Seu da terra Chegou a hora De mudar a tua história Eu imagino agora Ei Olha pra isso A inimiga de Ana A rival de Ana Peninha Que tanto se levantou Contra Ana Sabendo agora Que o filho de Ana É sucessor Ou sacerdote Mesmo sem ser Da descendência sacerdotal Escuta isso Não é vontade Por Deus Ouve isso Aí agora Peninha Começa a dizer Na sua casa Como é que pode Essa mulher maluca Como é que ela tem um filho E dar Pra ficar longe dela E ela só vai ver E andando Olha pra quem tá Do teu lado E diga O trabalhar de Deus Na minha vida Não é da forma que tu quer É da forma que ele quer E ele disse Essa noite Que a noite Deve me chamar Pra desgravar Perinha não entende nada Mas eu não entende Perinha não entende nada E começa a se criticar Assim próprio Dizendo Eu percebi Tanto que a mulher Mas a mulher é doida Como é que ela pega O filho e dá Obrigado Obrigado Ô Deus Se eu der essa oportunidade Pra quem tá sendo perseguido aqui Um dia parar de pregar E voltar pra casa Aí eu te digo assim Ó Essa noite Deus tá te visitando Tá pegando o seu caluniador Tá pegando aquele Que tá se levantando Contra a tua vida E ele está dizendo Eu não vou te matar Eu vou conservar você em vida Pra você ver aonde O meu cérebro E a minha cela vai chegar Eu não vou te matar Tu vai ter que provar A derrota Olhando e dizendo Ah Por que que eu não apostei No ministério dela Por que que eu não apostei No ministério dele Por que que eu não apostei No ministério daquela criança Que quando louvava A gregenda Eu criticava Que quando tocava Errava as novas Eu criticava Olha onde ele está Se acorde Quem tá no teu lado E diga Há uma multidão Te esperando Pra ser boca de Deus Na terra Olha Tá chorando Agradecida Peninha tá revoltada E dizendo Como é que pode Daqui a pouco O mensageiro Chega na casa De Eucana Dizendo O meu senhor O sacerdote Mandou ovinho Até a sua casa Eucana diz Entra em sinal de paz Ele levanta a tua mão Do céu E diz sim Xalão É em sinal de paz O mensageiro Entra a cena E na mão E me traz Uma carta Escrita num papilo Que é casca De uma árvore antiga E diz Queria falar Com a tua segunda mulher Com Queria falar Com a dona Ana Eucana Eucana diz Ana Visita pra ti Ele vem na frente De Eucana E de Penina E ele diz O meu senhor Ele mandou que eu Meça essa carta Pra vossa casa Bendito e bendito És tu Eucana E tu Ana Que concedeu A semente benigna Abençoada Escolhida por Deus Pra ser sucessor De um sacerdócio Real O pai nessa hora Não aguento Qual é o pai Que não quer ver O filho paixão A mãe cai de joelho E começa a chorar Agradecida a Deus Dizendo valeu a pena O senhor ter entregado Na tua casa A Nicole começa a chorar Dizendo por que Que eu não fiquei Do lado de Ana Quando ela precisou Entendeu Pra quem que eu fui Criticar Ana Meu pastor Na hora que ela precisou Eu tinha que ter ficado Ao lado do pastor E vi na hora que ele precisou Eu tinha que ter ficado Mas o meu orgulho Foi maior Do que a minha humildade Porque a minha paz Foi menor Do que a minha ignorância E eu não fiquei Perinha chora Amargamente Por não ter ficado Do lado de Ana Sabe por quê? Porque agora Se Samuel quiser Pode ordenar Que ela seja Açoitada Pra quem não sabe Sacerdote na época E profeta Eram as maiores autoridades Aí Samuel O ano tempo Sem saber de nada O mensageiro Vem ver a carta Parabeniza Os pais de Samuel E volta pro tempo No tempo Ele diz Que o Senhor Agora é só esperar A confirmação De Deus O jovem Samuel Termina de orar E deita Quando ele deita Quando ele deita Poucos minutos Depois ele pega No sono E é um sono lésio Deus desce No quarto dele E diz Samuel Samuel Ele levanta Vai até onde Ele está E diz Meu Senhor Eis-me aqui Ele diz Eu não te chamei Volta E dorme Segunda vez O Senhor Vem de novo E ele volta De novo Levanta Vai até onde Está o sacerdote E ele diz Meu Senhor O Senhor Me chamou Eis-me aqui E ele novamente Diz Não te chamei não Volta Vai dormir Só que quando ele vira As costas Ele chega na cama Terceira vez Deus fala Ele vem E quando ele vem Ele vem Para que Deus Tinha falo Que ele ia levantar Um sacerdote Na terra Da forma que ele queria E ele entende Que é Samuel Sabe o que Que agora ele faz Ele olha Para o menino Que quando a mãe Eu olho Diz que a mãe Estava embriagada Ele olha Para o fruto Da promessa de Deus E diz assim Se tu ouvir a voz De novo Somente diz Fala Que o teu servo Te ouve O melhor Eis-me aqui Meu Senhor Não precisa sair Do seu lugar Parece nervoso Quando ele volta Por ele Deus desce novamente E fala com ele E diz Eis-me aqui O Senhor diz Eis-me aqui Hoje eu suscito Entre a minha nação E te coloco Sobre um pedestal Como um profeta Eu te entregarei As nações Como um profeta E diz a casa De emir Que dentro desses dias Pra perto E não pra longe Eu matarei A casa dele E ninguém Da descendência dele Chegará à idade Que varão Porque eu não tenho Achado graça dele Sacode Quem tá do teu lado E diga Se Deus te escolher Pra ser profeta Não adianta Vai recado pra casa Não adianta Fazer amizade Com o irmão Que tá do lado E ficar comendo As costas dele Enquanto ele Está errado É hora de fazer Muitos É hora de fazer Muitos Muitos Que não sabe Mas Senhor A pastor Eu fui chamado Como um profeta Mas Eu não entrego Recado pra fuando Não Porque fuando É meio bravo Então tu não é profeta Desculpa A pastor Eu ouvi o senhor Dizer assim Ô Fulano É tanta Mas eu disse Eu tô aqui senhor Vai comer comigo E pra igreja É só isso Se tu é profeta Se tu ouviu A morte de Deus Ninguém pode Te meter na terra Pastor Eu sou profeta Eu sou mundo público Então eu entrego Recado Pra fuando Pra abertando Passa e cando Mas quando Deus Manda tu ir na boca De fumo Aí já dá Uma alma Que tá lá Tu também vai Quando Deus Manda tu ir No hospital Tu também Falou ao pastor Quem é tu Pra tá falando Eu Embora isso Outro hora Já preguei Algum dia Algo que não vivia Mas hoje eu prego Que vivo Porque eu não tô Quem não te aborram Ainda não pode Que lá Mas eu faço Que Deus Samuel Aquilo que eu Profetizar Vai ter que acontecer Porque eu entendo Que Deus me chamou Na terra Pra fazer a diferença É hora de unir força E dizer Eis-me aqui Senhor Os meus céus E a nova vida Te ouve Vivimos numa época Onde existe Dois grupos O grupo Samuel E o grupo Eli Meu Deus Tá doido Mas você sabe Por que Que Deus Matou Eli Matou seus filhos Tá escrito Quero me preocupar Quando sair daqui Continua o capítulo Versículo Sete de muito Tá escrito Quando Deus Olha pra ele E diz Bem assim Ó A tua casa Nenhum dos seus filhos Vai chegar a varão Vou fazer aqui Não posso A vida Eu sou Boa gente Segundo a Samuel Capítulo É Dois Verso Primeiro a Samuel Capítulo Dois Verso Trinta e três Eu vou te abater Porque tu tem honrado Seus filhos E não tem me honrado Olha aí Tu tem colocado Seus filhos A frente de mim Seus filhos Tá brincando Dentro da minha casa E eu simplesmente Olho daqui do céu Dizendo Ele vai repreender E você me decepciona Passando a mão Na cabeça Dos seus filhos E punindo o restante Da minha nação Eu tenho nome de Jesus Pra te dizer Que a melhor educação Evangélica Começa de dentro Da tua casa Tu é profeta Então seja profeta Na tua casa Seja profeta Seja profeta Na sua casa Passando as profetas De casa Aqui na terra Tem sim E eu te provo Isso sabe como Ele estava Dentro da casa Ele estava Dentro da casa Mas não estava Ouvindo a voz Deus levanta Samuel E faz toda a nação De Israel Ouvir a voz Samuel é de onde? Israelita Samuel foi honrada Ouvir a voz Em Israel Tem honra Tem honra sim Escuta Se eu estivesse cantando Eu cantava melhor que fumando Olha aí Deus Eu não costumo levar nada pra casa Olha aí Olha aí Se eu estivesse fregando Eu pregaria melhor que fumando Olha aí Se eu estivesse tocando Pastor Mike Eu tocava melhor que fumando A mensagem que pegou Que pegou Naquele dia Na quarta Eu fiquei olhando pra Deus E falando Meu Deus Que mensagem linda Mas tem muitos que olham E se bem ansia Se fosse eu pregando Eu pregaria melhor Eu vim em nome de Jesus Pra te dizer Somos todos